e aí galera beleza onde nós rafael pedi aí na área mais uma vez dessa vez vamos falar de placa de vídeo galera está pedindo pra falar de hardware um pouco aí vamos começar então falando dos modelos de referência também tem muita gente que está comprando placa de vídeo então comprando o modelo de referência galera toma muito cuidado com esses modelos de referência na hora de comprar sua placa de vídeo seja lá qual for o modelo beleza vou explicar pra vocês o que é uma placa de referência como funciona e como vigiar para não cair nesse mito aí tranquilo e falar um pouquinho mais dentro desse assunto aí com vocês vamos lá então vamos começar aqui mostrando pra vocês a princípio que é uma placa de referência geralmente uma placa de referência o primeiro modelo que sai no mercado é aquele modelinho que sai para abrir o mercado né é aquela parada inicial como se fosse a cobaia né do projeto para ver se vai aguentar ou que se precisa de alguma melhoria e é óbvio né que vai sair usando a tecnologia de ponta que tem naquela época também óbvio né consequência então beleza feito isso depois da empresa fazer os testes ver que a placa foi aceita no mercado ela vai liberar né para as outras empresas estarem montando elas de uma forma diferente aí eu tô com a placa aqui não não é perdão 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 pronto essa aqui ó a imagem não tá muito boa mas acho que vai dar para vocês verem aí mais ou menos essa aqui é uma placa de referência tá no caso que usa um GTX não precisa ser tenso mais os canos né o dissipador de calor junto com os canos que passam no no meio do dissipador aqui é a crenagem essa que a gente chama a parte da crenagem e o processador encostado aqui nessa parte que encosta no processador que fica na placa onde fica todos os componentes que fica aqui do lado de baixo da placa aí geralmente isso aqui essa parte de cima puxa todo o calor então beleza de a referência ela vai sair de fábrica assim para vocês beleza depois ela vai liberar os componentes processador chips as paradas todas para as outras empresas asus gigabyte msi vga enfim geral aí tá montando as placas óbvio que eles estão usando processador da gtx 970 gtx 980 enfim né para falar que tiver saída aí no mercado lógico né eu vou tô usando aqui a 970 como exemplo mas é para qualquer tipo de placa beleza então eles vão pegar essas placas né no caso dos processadores e vão reformular o processo de resfriamento por exemplo olha esse processo de resfriamento essa cremagem que a asus criou para o modelo STRIX dela que a gtx 970 STRIX OC inclusive até uma dessa que eu tenho aqui com 4gb de memória eles colocaram 2 a 21 nela super grandes e aumentaram o dissipador de calor e colocaram os tubos passando por dentro do processador que já é obrigatório né mas com uma forma de puxar muito mais para fora o calor gerado pelo processador certo o sistema de resfriamento dele é muito mais amplificado muito mais bem trabalhado é trabalhado com isso eles conseguem é usufruir do processador da 970 de uma forma melhor por exemplo eles vão fazer um overclock dela ela vai funcionar mais rápida né vai ficar super colocada e além dela ficar super colocada ela ainda vai esquentar menos do que o modelo de referência por conta da do sistema de resfriamento novo que elas montam aí óbvio né provavelmente consequentemente também vai aumentar um pouco o preço da da placa aí né isso é fato mas não não é aquela coisa que significa mais do que a segurança que você tem tendo a placa pode ter certeza aonde que mora o perigo é você chegar para comprar um computador e pedir uma placa eu tô usando só 970 como exemplo mas é para qualquer placa ok qualquer placa o cara pega o modelo de referência e põe no seu computador e te cobra o preço de uma dessa daqui entendeu e na sua cabeça você vai ter o que uma 970 no seu computador certo ela vai ter menos desempenho vai esquentar muito mais né a placa vai correr risco de queimar vai esquentar o seu cpu por dentro né e aí vai pode vir a gerar problemas por você mesmo que tenha garantia você vai ter que enviando para garantia e essa parada quando cai na sua putaria de envia para garantia volta de garantia e fica e depois que vence a garantia vai enviar para onde né aí fica foda fica aquele arrependimento amargoso beleza eu vou mostrar para vocês aqui uma uma diferença de tamanho da modelo referência o modelo normal por exemplo isso aqui essa aqui é uma 980 eu não consegui achar da 970 tal que eu usei a 980 que provavelmente já deve ser maior do que a 970 né a modelo de referência mais os modelos de baixa aqui são a 970 beleza e vocês podem ver que mesmo a de cima sendo a 980 a probabilidade dela esquenta é muito maior provavelmente também desempenho maior a sistema o capricho a segurança com que as placas de baixo foram feitas mesmo sendo a 970 é muito maior então vocês não vão ter problema se tiver problema é claro né que também tudo é possível né vai ser com muito mais dificuldade vocês podem ter certeza e vai ser mais fácil de resolver se vocês pegarem mandar para garantia e resolver provavelmente não vai dar problema de novo se der porque você realmente tem que mandar você exorcizar velho porque está foda o negócio do seu lado mas enfim beleza eu tô querendo falar um pouco dos modelos de referência para vocês que certo com o tempo né depois de um certo tempo tempo a tecnologia vai evoluir obviamente e eles vão começar a lançar essas placas mini né já tem no mercado já tem dela do modelo da 970 980 a vocês não vão conseguir achar esses modelos por enquanto da da série viu né que é mil e setenta 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 mil e oitenta porque a tecnologia ainda não oferece para eles é peça de ponta para conseguir fazer uma uma placa que chega perto da potência dessas placas mais atuais do tamanho tão reduzido já 970 980 e já são um pouco pouco mais antiga eles já tem tecnologia evoluída então eles conseguem fazer uma placa mini dessa daqui que não vai ter a mesma potência né do que essa de cima obviamente que não vai ter mas vai ser muito boa né é tanto que ela consegue ser melhor do que a placa de referência vocês estão entendendo porque a placa de referência foi a primeira que saiu cara ela até que não usa a tecnologia que existia na época quando ela saiu certo igual a 970 deve ter o que uns dois anos de mercado não sei um ano e meio por aí então a a modelo de referência saiu lá atrás lá no começo ela usou peça essas aqui mas atualizadas elas estão usando coisa de tecnologia de agora coisa atualizada então se consegue ter um tamanho mais compacto né é precisa de menos resfriamento e consegue trabalhar tão bem quanto a modelo de referência certo é o melhor custo-benefício é esse daqui tá mas pra você que quer ainda é aquela placa que você é gamer mais pro não abra mão dos modelos maiores aqui esses modelos personalizados pelas empresas que eles não vão deixar nunca de ser os tops certo mas de fato a placa de referência que essa aqui ó essa aqui já ficou para trás ela ela perdeu para que ela que bate aqui no meio dela por incrível que pareça e não é só um desempenho beleza mostra para vocês aqui a tabelinha aqui ó é se eu não me engano isso aqui adrenalina e tá é site de confiança aqui ó gtx 970 de referência a gtx 960 oc mini dessa aqui é a pequena super colocado tem dela sem ser colocada também tá tem que tomar muito cuidado com isso aí vocês olham o nome todo o modelo além de ser 970 o que que ela é vai lá na internet busca qual que é o preço do modelo da 970 980 da mil e sessenta da que você quiser você pesquisa o que que vem depois tá não se limitem-se só no número dela não e aqui também tem a gigabyte né a geforce 970 g1 games aí da gigabyte que é o modelo criado pela gigabyte beleza se tivesse o modelo criado pela asas aqui seria street mas não tenho uma das três e tem algumas coisas aqui né o preço não vou contar porque o preço com certeza não é esse mais né é custo vou colocar o os mais importantes aqui né por exemplo aqui ó cpu é performance pontos de performance flutuantes tá vamos colocar aí o o principal aqui né a gtx 970 a modelo de referência ela tem 3.494 isso aqui é às vezes a galera até fala que é o tal do era flop né velho mesmo total do bagulho de referência aqui ó a a modelo mini né que era o modelo mini ela tem 3.581 ou seja ela tem mais potência do que de referência sendo muito menor né e tem mais vantagem já obviamente né que é para o pouco mais hardcore mais pro a g1 game vai ter 3.920 não vai conseguir superar até mesmo porque a essas placas é certa forma melhorada pelas empresas já usam tecnologia de ponta também bem atualizadas né muito à frente a placa de referência certo outras vantagens né comprimento da placa né a a mini vai ter 168 milímetros olha aqui velho sério caralho velho 168 contra 267 m velho tipo assim é muito menor e mais desempenho e taxa outra coisa que vai ganhar aqui também finais né aqueles filmes da sua fonte que encaixa na placa de vídeo é a de placa de referência usa dois filhos de seis aliás dois cabos com seis pinos ou seja totalizando 12 já a gtx da a 970 da gigabyte mini ela vai puxar um cabo com oito pinos ou seja quatro a menos consequentemente vai puxar menos energia certo tanto que vocês podem vir aqui ó fonte recomendado uma de 500 para para gtx 970 de referência e uma de 400 já consegue segurar a gtx 10 gigabyte a mini oc aí né que a super colocada então ela puxa menos energia vai gastar menos que não vai ocupar menos espaço no seu computador e vai ter melhor performance do que uma referência e tem aqui já né que já puxa 500 né que as placas para os pros aí que é no caso a a 970 strix g1 games né as mais profícias aí vão não vai deixar de puxar 500 porém até a pinagem dela vai ser menos vai puxar um de seis ou um de oito às vezes aí beleza bem bem importante vocês estarem fazendo esse tipo de análise aqui antes de comprar a placa de vocês estão resumindo não comprem é nenhum tipo de placa de referência que já tenha algum tipo de evolução beleza vocês não vão conseguir achar fácil apesar de que mas essa aqui de referência eu vou pegar a palaca mais abaixo aí 970 980 vocês não peguem beleza porque eles vão tá passando coisa para vocês antiga coisa que tá agarrado no estoque placa que eles pegaram para fazer teste e tá agarrado ninguém comprou vão pegar e vão empurrar para vocês beleza vamos fazer o teste é mostrar para vocês aqui uma das diferenças né eu boto eu te mostrei diferença para vocês aqui por exemplo as alterações né que a placa vai ter o grande performance e tal igual aqui apesar de que eu já falei também na na página da adrenalina já deu para tirar bem a coloque base né da gtx 970 1050 vai subir para 1114 de 1176 vai subir para 2056 a gente já falou disso aqui não tem mais muito o que falar não então tome muito cuidado gente muito cuidado mesmo na hora de vocês forem colocar uma placa no seu computador olha eu quero uma 980 eu quero uma 1060 eu quero uma 1070 o cara valeva colocar 1070 de referência se já tiver saído uma outra melhor não deixa ele pôr de referência pega outra melhor porque você vai diminuir a sua dor de cabeça beleza isso até que nos modelos né da série mil aí você fala de série 10 alguns outros fala de série mil até que não é tanto é plausível até mesmo porque né acabou de sair já usa tecnologia de ponta mas daqui um ano um ano e meio aí o bicho vai pegar essas placas de referência que estão saindo agora e da da série 10 ou série mil e não sei como é que você consegue falar já vai virar um custo né vai ficar a parada lá pra galera que empurrando quem não souber escolher o produto mas no futuro aí vender coisa velha com preço de coisa nova simplesmente usando o nome que vocês querem a numeração certo muito cuidado com isso aí beleza galera quer pesquisar eu quero eu quero uma eu quero uma 1070 g1 games beleza aí o cara vai virar e falar por aí não dá para enrolar o cara não vamos colocar referência nele empurrar no preço de uma né porque o cara já sabe o que ele tá falando entendeu tipo isso pesquisa direitinho não é só isso que muda tá galera não é só potência vocês tem que olhar a quantidade de memória também tem que tomar muito cuidado com essas placas pequenas que às vezes eles colocam essas placas pequenas aqui todo mundo acha porra é só melhoria realmente às vezes é mas quando cai demais o preço sistema cuidado que se costuma cortar muito desempenho dela e também até cortar memória por exemplo aqui tanta de cima quando de baixo tem quatro gigas mesmo sendo pequena ela consegue ter quatro gigas de memória essa gigabyte aqui ó se mas tem modelos menores que eles capam então elas vão cobrar aí 800 reais entendeu quando 750 só que aí porém vai ter dois gigas de memória já vai comprometer demais o desempenho da placa de vocês eu pensei principalmente na hora de rodar jogos aí então fique ligado nisso aí olha porque que a placa tem quantidade de memória o que que ela tem que oferecer compara a performance dela é como eu fiz aqui agora no site para mostrar para vocês aqui entendeu pesquisa o preço por exemplo essa daqui tá saindo na faixa de mil e cem reais essa placa é menor e a de cima tá saindo na faixa de mil e quinhentos e cinquenta por aí entendeu tem uma diferença de preço porém também ela é muito melhor né até mesmo porque a tecnologia dela não deixa de se fazer a gente conta também o problema é referência ou então quando eles capam essas placas demais e vendem elas barata e que tiram memória delas tá caindo muito processamento resfriamento fica uma boqueira tem que tomar muito cuidado também com a qualidade da placa aí antes de comprar é muito bom olhar empresa né empresa que não vai se dar o luxo de fazer umas merdas dessa dependendo aí você comprar da empresa mais amena e você acha que vai ter economizando mas vai passar raiva né então é isso aí galera espero ter passado alguma coisa para vocês aí de construtivo se tiver gostado deixe o like se inscreva no canal clique no sininho aí para vocês receberam notificação não deixe de comentar falem o que vocês acharam do vídeo de dicas pedem próximos vídeos aí referentes são que vocês querem que eu falo no próximo vídeo tranquilo se quiser que acrescenta uma coisa no próximo vídeo falha acrescenta tranquilo e é isso aí galera tudo de bom para todo mundo aí fica com Deus e que eu não acredite Deus fica na paz e fui galera valeu